Lembra-se de quando se esquece? Acontece. Mas quando acontece, se há coisa de que não se esquece, é daquela expressão de tristeza e de desilusão que lhe dói ver, mas que, convenhamos, o vós se merece, mas acontece. E enquanto continuar a acontecer, enquanto se continuar a esquecer, vai doer, mas vai poder sempre dizer. Acontece. Lembra-se de quando prometeu ajudar a acabar com a pobreza, nos países em desenvolvimento até 2015? A acabar com a fome e doenças de milhões, garantir a igualdade, o conhecimento e a sustentabilidade? Lembra-se? Então não se esqueça. Porque se esquece, ninguém nem você vai querer ouvir. Acontece. Faça a sua parte e ajude a promover a coerência das políticas para o desenvolvimento. em coerência.pt